Bom dia, bom dia! Se você clicou nesse vídeo achando que é um puta de um clickbait, dessa vez você tá completamente enganado. Não é clickbait, a gente vai embora da Austrália. Sim, gente, essa notícia bombástica a gente veio aqui contar pra vocês. E nesse vídeo a gente vai explicar por quê, como que isso aconteceu e pra onde a gente vai. É, e se você já segue a gente, se você já acompanha a nossa história, provavelmente você não vai se surpreender muito com as coisas que a gente tem pra contar aqui. É, galera, pra começar já, começando com a bomba, o que rolou é que as nossas tentativas de visto de residência aqui na Austrália não rolaram, não deram certo. E foi por isso que a gente chegou nessa decisão. Mas calma que a gente vai explicar aí toda a trajetória, né? O que aconteceu? Pra quem já acompanha a gente há mais tempo, provavelmente já sabe, mas pra quem não acompanha, vou fazer um resumo rapidão aqui. A gente já tá nessa busca aí, nessa tentativa de imigração, de residência, há muito tempo, pelo menos uns 3, 4 anos. E desde que a gente morava em Sydney, a gente já tentou por um caminho que não deu certo, a gente foi pra outro, a lei mudou. Tem bastante vídeo aqui no canal explicando tudo isso no detalhe, tá? E aí chegou num ponto que a gente mudou de Sydney pra Delayde em busca dessa imigração, porque lá tava cada vez mais complicado, né? O fato é que a gente tomou tanto tapa na cara lá em Sydney, que na verdade a gente já tinha tomado a decisão de ir embora. Ah, é verdade. O ano passado. É. A gente ia embora em setembro do ano passado. Setembro de 2020. De 2020. Só que por conta da pandemia, a gente achou melhor não ir embora naquele momento, e aí a gente falou o que a gente vai fazer. Então, por isso a gente tomou a decisão de vir pra Delayde, quem acompanha o canal já sabe toda essa trajetória. E o fato é, a gente veio com uma estratégia pra cá que em um ano, provavelmente a gente já conseguiu visto através da profissão dali, só que a lei mudou de novo. É, em teoria a prática é outra, né, gente? Exato, na teoria a prática é outra. O lance é que tava tudo traçado, tudo bonitinho, desenhadinho, a gente tava seguindo, só que ninguém podia imaginar que no meio do caminho a lei de imigração ia mudar. Assim como já tinha mudado outras vezes com a gente. Aí, em vez desse um ano, no meio, na metade desse ano, aconteceu que mudou, a gente ia ter que aplicar por outro caminho. Foi aí que eu voltei a estudar pro PTI, que é a prova de inglês, eu já tinha feito uma vez, aí eu precisava aumentar a minha nota, tirar uma nota altíssima, me matei de estudar, consegui a tal da nota. Eu tive que aplicar, eu já tinha minha profissão reconhecida como jornalista, e aí eu tive que aplicar mais uma vez pra reconhecer a minha profissão de uma outra forma, que daí foi reconhecida como copywriter, ou seja, eu tenho como se fosse duas profissões reconhecidas aqui na Austrália. Tudo por causa desse processo. Então, assim, beleza, de novo, mais uma vez, estamos fazendo tudo o que precisa fazer, vai dar certo, tá tudo certinho. Tirei a nota, reconheci a profissão, vamos aplicar. Fizemos a primeira aplicação aqui em Adelaide, pro visto regional, que é o 491. Na verdade, não foi uma aplicação, a gente fala aplicação, mas tá errado. Foi um Expression of Interest, que é quando você diz pro Estado que você tem interesse. E aí eles vão avaliar o seu perfil. Só que na época, eu tava trabalhando, você tem que estar trabalhando na área, né? E eu não tava registrada, eu trabalho como freelancer. Então, eles negaram a minha aplicação lá, a minha tentativa, né? Porque eles falaram, não, você tem que estar registrada. Então, esse foi o segundo baque aqui em Adelaide. A gente já tinha passado pela mudança e veio esse. É, mas a gente não vai ficar explicando todo detalhezinho de visto aqui, porque é muito chato, é burocrático. Se você quiser realmente saber esses detalhes, a gente ainda vai fazer um vídeo explicando mais detalhadamente todo o processo, como é que foi, por que foi negado, o que aconteceu. Então, aguardem os próximos capítulos do Vamos Fugir. E se vocês quiserem saber, comenta aqui, pra gente ter uma noção, porque eu acho que isso pode ajudar outras pessoas também, né? A gente sabe até que ponto a gente detalha ou talvez não vale tanto a pena, tá? Mas beleza, tivemos esse segundo baque aqui em Adelaide. Aí existia ainda uma outra possibilidade, que era ainda aplicar por mim, pela minha profissão, mas por um outro caminho, que eles chamam aqui, que seria ligado a um business. Eu teria, enfim, a gente vai explicar em outro vídeo, né? Mas é o Talent Stream. E aí a gente fez tudo bonitinho, eu tive que fazer um business plan, então eu tinha pontuação, tinha inglês alto, profissão, trabalho, tudo. Fizemos... O fato é que atendia todos os requisitos do visto, mas tem uma parte subjetiva, que é a avaliação do business case. E a gente teve outra resposta negada, e simplesmente foi não, sem justificativa. Ela não justificaram, não explicaram. Isso. E até hoje a gente não sabe o porquê, se o business case tivesse sido diferente ou não, o que poderia ter feito de melhor ali, né? Exatamente. Então eles só falaram, não, não vai rolar pra vocês. E aí a gente ficou de novo, gente. Eu acho que se contar, já foram mais de cinco, meio que tentativas frustradas aí, que a gente tomou na cabeça, sabe? E aí, nesse processo todo, a gente já vem postando vários vídeos sobre isso aqui, coisa no Instagram também, falando que a gente... Cara, isso tudo cansa muito. A gente tá esgotado psicologicamente, né? A gente tá esgotado. A gente já vem falando que a gente tá muito próximo do nosso limite de tentativas, né? E esse, eu acho que foi, na real, a gota d'água pra gente, né? É, eu acho que a gente já tava... O baldinho vem enchendo já há muito tempo. Como eu falei, quem acompanha o nosso canal, provavelmente acompanhou todo esse processo, sabe como que a gente tá. A gente sempre compartilhou nosso sentimento aqui. E foi a gota d'água que, tipo, realmente explodiu, assim, o balde. Não foi nem que transbordou, cara. Porque a gente já vem pensando, a gente já tinha tomado a decisão de ir embora outra vez, e aí a gente ficava se perguntando, pô, até quando a gente vai ficar tentando? Até quando a gente vai ficar tentando? É, e isso, gente, custa dinheiro, porque é muito caro, mas custa tempo também, que eu acho que é um negócio muito precioso. Então, enquanto a gente fica com isso na cabeça, putz, a gente já queria ter ido embora, tem tanta coisa que a gente quer fazer, e a gente tá aqui nessa tentativa de algo que é incerto, sempre foi, né? Todas as vezes que a gente fez vídeo de imigração pra vocês, a gente sempre deixou isso claro. As possibilidades existem, mas certeza você só tem o dia que o visto chega na tua mão, entendeu? Você não tem como saber que o negócio vai acontecer. Então, você fica correndo atrás daquilo sem ter certeza. Às vezes você aposta anos da sua vida, horas e horas de estudo, de dedicação, de trabalho, pra uma coisa que você não sabe se um dia vai acontecer. E a gente, nesse processo todo, a gente veio se perguntando muito isso. Esse ano todo aqui, apesar da gente ter gostado de ter mudado, de Adelaide ter feito muito bem pra gente, foi um ano muito difícil psicologicamente, por tudo isso, sabe? E junto com esse segundo não, né? Com esse segundo baque, no mesmo momento que a gente teve que digerir, a gente ficou bem triste, bem chateado, porque a gente veio pra Adelaide pra conseguir isso, né? Era a chance que a gente tinha ali, né? No momento que a gente tomou a decisão de vir pra Adelaide, e óbvio que a gente veio pra cá pra fazer o que tivesse que ser feito dentro desse período. E junto com isso, a gente teve que avaliar as possibilidades que a gente ainda tinha. E existem várias outras possibilidades pra gente ficar aqui. Não é que, tipo, foi um não definitivo, né? Da Austrália. Existem vários outros caminhos. Nossa, a gente de imigração fez um trabalho fenomenal com a gente. É, eu acho legal falar isso. Porque o pessoal, às vezes, pergunta, até outros vídeos que a gente já fez, falando que deu errado alguma coisa, ou que a lei mudou. A galera fala, ai, mas foi o agente de imigração que fez errado? Ai, foi culpa da Brava? O povo sempre fala. Gente, não foi. Não é. Eu acho que tem um limite em que a gente tem que saber até onde a gente vai. O agente de imigração, ele não consegue o visto pra você. Você tem que fazer as coisas. Ele te mostra os caminhos. E tudo que eles fizeram pra gente, pra mim, foi top, assim. A gente não tem nada do que falar. Mas o nosso limite ultrapassou, entendeu? E aí a imigração mudou também. A gente veio pra Adelaide sabendo da possibilidade de não dar certo. Assim como a gente já não tinha dado certo outras vezes, a gente sabia da possibilidade da lei mudar. O agente de imigração não controla essa mudança de lei. Depois dessa mudança de lei, as aplicações que a gente fez, a gente sabia que a primeira vez que a gente fez, pelo fato da Adelaide estar como freelancer, a gente sabia que era um risco, que poderia não aceitar. E realmente foi essa a justificativa. Não aceitaram. A gente ainda assim resolveu tentar. E da segunda vez era um visto novo que não dava pra saber se ia ser aceito ou não. Era 50% de chance. E a gente foi lá e falou, vamos fazer pra tirar a dúvida. E foi negado. E aí depois disso, tem outros caminhos. A nossa gente de imigração, a Erika, que quem acompanha o canal também já... Tá sempre aqui no canal. É a figurinha carimbada aqui. Falou pra gente de outras possibilidades. Eu poderia fazer um curso de carpenter, por exemplo, de marceneiro, que é algo que eu curtiria fazer. Eu me descobri quando a gente reformou a Adelaide. fazendo com um serrotinho tico-tico ali. Eu me divertia. Não, é a cara dele, gente. Eu me via fazendo um curso desse, seguindo uma nova profissão. Só que é um plano pra 3, 5 anos pra dar certo. É meio que recomeçar uma nova estratégia. E aí a gente se perguntou nesse ponto de tipo, tá, mas a gente vai renovar de novo pra começar. Não é do zero, porque a gente já tá aqui, já fala inglês, já tá... Mas tipo, começar uma nova carreira. O Ulisses ia mudar total a carreira dele. E pra uma coisa que vai acontecer pra daqui 5 anos, talvez poder pegar uma residência permanente. O que eu não teria nenhum problema em fazer. Eu até considerei essa possibilidade. Eu até ia gostar de fazer. Mas essa não é a nossa prioridade. Nunca foi a nossa prioridade ficar na Austrália pra sempre. Sim. A gente já falou isso em podcast, em outros vídeos, que a gente até admira muita gente que tem essa coisa de ficar na Austrália como o principal e talvez o único sonho da vida. E o nosso nunca foi. Vocês sabem muito bem disso. A gente sempre priorizou outras coisas. A gente sempre gostou muito de viajar. Então, por tudo isso, a gente ficou tipo, será que vale a pena mais 5 anos, gente? 5 anos acontece tanta coisa. Faz 5 anos que a gente já tá na Austrália. E tipo, querendo ou não, abrindo o mesmo coração pra vocês, a gente tem vontade de ter filho, a gente quer tocar a nossa vida, a gente quer fazer as coisas acontecerem. E às vezes ficar meio na incerteza aqui por 5 anos é muito complicado, entendeu? E fora essa opção do list, teriam outras também. Eu poderia, também renovando o visto de estudante, conseguir um emprego na minha área registrada e aí tentar aplicar aquele visto que a gente tentou antes. Ou eu poderia pegar um sponsor na minha área, o que também é uma possibilidade. Mas, de novo, a gente cai nessa de novo, de tipo, tá, mas até quando? Porque nada disso é a certeza, nada disso é o PR na sua mão, não é a residência permanente. Uma possibilidade de sponsor seria um caminho um pouco mais concreto porque, provavelmente, a gente, em 3 anos, provavelmente, mais ou menos, conseguiria o PR e nesse período de sponsor a gente deixaria de ser estudante, passaria a ter um visto que a gente poderia trabalhar full time, né, um visto de trabalho, teria um pouco mais de direitos aqui, então seria uma vida diferente. Só que a gente parou e se perguntou, é isso que a gente quer? Ao mesmo tempo que seria muito bom ter uma vida de pessoa normal, né, de gente? Como o Liz sempre fala, eu achei que se eu falar agora, não falou, a gente deixa de ser estudante e passa a ser gente. Exato, uma vida de gente, não é uma vida de estudante. É, porque é sofrido, gente. Seria muito bom? Seria, mas a gente pegou se perguntando, assim, se vendo nessa vida e adiando ainda mais o nosso sonho. Que é? Dar a volta ao mundo. Dar a volta ao mundo, gente. Eu nem acredito que esse dia chegou, ainda tenho vontade de chorar, real. Eu nem acredito que chegou o dia de contar pra vocês. Mano, eu não acredito que vou chorar. Eu sou de óculos, meti a mão no óculos aí. Conta aí, vai. Ela toma uma água aqui. Enfim, isso não foi combinado, eu não imaginei que ele ia chorar no vídeo. Nem eu. A gente ficou meia hora antes discutindo o que a gente ia conversar, o que a gente ia falar com vocês no vídeo e aí ela chorou aqui agora. Fala aí que eu não tenho condições. Porque é real. Mas enfim, a gente sempre, quando eu falei que a gente, o ano passado, tinha decidido ir embora, quando a gente estava em Sydney ainda, era pra isso, era pra dar a volta ao mundo, a gente compartilhou com vocês também. Por conta da pandemia, não era possível, a gente não ia conseguir dar a volta ao mundo, não tinha como viajar. E agora, a gente tomou esse baque de novo, a gente veio pra Delayde pra conseguir a residência, porque seria muito bom ir viajar o mundo e ter a garantia de voltar pra Austrália. Que sempre foi uma coisa que a gente quis. Que seria o mundo perfeito, o mundo ideal. Mas, cara, o mundo não é perfeito, o mundo é injusto e a gente vive nesse mundo. Então, não tem como a gente ficar buscando uma coisa que não é a nossa prioridade e ficar adiando ainda mais a nossa prioridade que é viajar o mundo. Não adianta. A gente não vai sossegar em nenhum lugar do mundo. Pode ser Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Brasil. A gente não vai ficar raiz em nenhum lugar do mundo enquanto a gente não conhecer o mundo. Enquanto a gente não fizer essa viagem. É verdade. Então, chegou a hora, chegou o momento. explicações dadas. Vocês entenderam toda a nossa saga de visto. Agora, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de iogurteira top. Vamos falar de TechPix. Vamos falar de TechPix. Vamos falar da volta ao mundo, gente. A gente vai dar volta ao mundo. É, então, aí, essa foi a nossa decisão de, cara, pra quê? Pra que a gente vai esperar mais? Por que a gente tem que ter uma residência na Austrália? A gente já ia antes, entendeu? Mesmo sem residência na Austrália, por que agora vai ser diferente? Tudo bem, ainda tem um pouco o lance do Covid. O mundo não tá 100% aberto. Não vai ser igual como ia ser antes. Eu acho que nunca, talvez o mundo nunca volte a ser igual como era. O mundo não é igual mais. Não, mas a gente vai ter que se adaptar. A gente tem que aprender a conviver nesse mundo novo. Mas dá pra viajar. Esse é o ponto. Com cuidado, aos pouquinhos, é possível viajar, fazer tudo que a gente quer, sabe? O cenário é muito diferente de quando a gente cancelou, né? Quando a gente adiou a nossa volta ao mundo no ano passado. Porque era uma coisa toda totalmente incerta. Não existia vacina, não existia resposta pra muitas perguntas, assim. Ninguém sabia quanto tempo ia durar. De quanto tempo ia durar. Hoje a gente ainda não sabe quanto tempo vai durar essa doença. Talvez dure pra sempre. Mas o mundo tá aprendendo a conviver com essa doença. E, meu, se ela for durar por 5, 10 anos, eu não vou ficar adiando minha vida por 5, 10 anos. A gente vai se adaptar, vai viajar da forma com que for possível, os países que aceitarem, seguindo as regras de vigilância sanitária de cada país, da Organização Mundial da Saúde, do que for. E vamos seguir viagem. É, mas vai ser assim, gente. Vocês devem estar super curiosos pra saber como vai ser a viagem, pra onde vocês vão primeiro, qual é o roteiro, não sei o que, tal. Um monte de coisa. A gente vai fazer um outro vídeo falando só da viagem. Falando todos os detalhes pra vocês porque a gente tá louco pra compartilhar também. Mas, assim, o resumo do resumo, só pra vocês terem uma noção, a gente vai embora já em dezembro, dia 2 de dezembro, já até comprou passagem. E aí, a gente vai um tempo pro Brasil, vamos ficar lá pra matar a saudade da nossa família e a gente vai começar a nossa viagem pelo Brasil. Ainda não sabemos exatamente detalhes, né? Onde vamos. Quanto tempo, pra onde vamos. Nada disso. Inclusive, se você tiver um lugar aí pra gente se hospedar em qualquer canto do Brasil, manda um alô que a gente se hospeda mesmo. Manda um alô que a gente aceita, é. Porque a gente parou pra pensar que a gente conhece muito bem a Austrália, a gente viajou muito pela Austrália, mas a gente não conhece o Brasil. E o Brasil tem tanto lugar bonito, então a gente vai começar por lá e depois a gente segue pra outros países. Não é que a gente tá voltando pro Brasil, tá, gente? Eu acho que isso é legal de falar porque é algo que muita gente pergunta pra gente, né? A gente não tá voltando pra vida que a gente tinha no Brasil, né? A gente não tá encarando essa vamos embora da Austrália como estamos voltando para o Brasil. Não, a gente tá... Porque não é. Vamos embora da Austrália pra seguir o nosso plano, nosso sonho de vida que é dar volta ao mundo, que é conhecer vários lugares do mundo, fazer no esquema bem slow travel mesmo, meio que morando ou ficando muito tempo em vários lugares. Então, o que vai ser depois disso? Pode ser que a gente volte pro Brasil, pode ser que a gente decida voltar pra Austrália. Pode ser, gente. É uma possibilidade. Existe a possibilidade. Pode ser que a gente conheça algum país que a gente fala Puta, isso aqui é o que eu quero pra minha vida, é aqui que eu quero morar pro resto da vida. Pode ser que em três meses de viagem de volta ao mundo a gente fala Puta, que merda que a gente fez. O que a gente fez? A gente jogou fora a Austrália e então vamos pegar lá na lixeira e tentar reciclar e vamos voltar pra casa. Não sabemos. Mas é aquilo que a gente sempre fala aqui pra vocês que se você não fizer você vai ficar sempre com aquela dúvida e se eu tivesse ido? Então a gente precisa disso. Quando a gente fala pra vocês Ah, vocês têm vontade de fazer intercâmbio mas vocês têm medo disso medo daquilo não querem deixar emprego não sei o que e tal e vão viver o resto da vida com esse e se eu tivesse ido pra Austrália? É a mesma coisa pra gente. A gente vai viver o resto da vida com e se eu tivesse ido viajar? Pode ser que a gente vai como o Luiz falou em três meses a gente cansa a gente fala que Putz, fizemos besteira vamos voltar ou não ou a gente ama e queira continuar a gente descubra outro país pra morar diferente da Austrália porque o mundo, gente é gigante não é só Austrália e Brasil que existe no mundo tem muitos outros países e a gente quer conhecer É, o fato é que no livro da nossa vida o que a gente já escreveu até agora o capítulo Austrália pelo menos o primeiro capítulo Austrália a gente tá encerrando vai virar a página e vamos começar a escrever um novo capítulo mas é um livro que tá aí pra ser escrito a gente não sabe o que vai ser ainda a página final Beleza? Obrigado Tchau 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 Tchau